É o reino do mundo, toda a terra, é o reino de Deus. Eu estou dizendo sempre um exemplo fácil. Imaginando que eu vivo sempre no Corsau, vou conhecer o costume no Corsau, tudo que você conhece, quando eu vivo na Sul-Africa. Quando eu invento o meu meio da Sul-Africa, vou conhecer nenhuma cultura, não acostumar nada. E eu vou actuar, de maneira como eu conheço, o costume no Corsau, na Sul-Africa. Tem um momento que eu vou lograr, cambiar a forma de pensar e começar a viver e actuar de maneira distante da vida na Sul-Africa. A noite eu vou falar que nós conhecemos dois reinos, a Boiame. Nós estamos vivos e nós conhecemos Deus, mas a nossa vida é um reino. Eu tenho razão, não vou preocupar com a vida normal. Mas a noite eu vou falar que é um reino. O reino do mundo não tem seu pensamento, não tem sua cultura, não tem seu costume, não tem tradição. Relacionam com a gente, ideal, enorme valor. Mas o reino de Deus, também tem tudo isso aqui, e não tem roupa diferente. A noite eu vou falar que eu vou falar com a gente, junto comigo, e compreender quão importante eu vou conhecer o reino. Para se não conhecer o conceito do reino, eu vou usar como eu vou ser a vida. Porque se não eu vou ser a vida, como eu costumo, o reino do mundo. A amistade está abandonada, o relacionamento vai roberto, o mundo não tem que saber, não tem que entender, o Papa não tem nada, não tem que entender o reino de Deus. De Mateus 6, versículo 33, se diz, E aí, busca o reino de Deus, e busca a paz e a sua voluntade, para mim, e não tem que ter sobre a coisa, com nossos mestres. O reino de Deus, eu vou falar, busca o reino de Deus, e busca a paz e a sua voluntade, para mim, e não tem que ter... Que não tem? Não, você é com o ânimo, não tem que ter? Tu sobrou a coisa, com nossos mestres. Esse é o reino de Deus. Reino do mundo, não. Reino do mundo, porque um cara busca, um pouco, um pouco, um pouco, e depois ela cambia também. Eu não sei se não conta mais, se não é bom mais. Ou não? O reino de Deus, eu vou falar, é mais a sorte. Onde não está ficando em estresse. Nós estávamos com nossos inca, nós mesmos, ninguém deve, para nós poder cumprir, que é o reino do mundo. Mas quando eu vou falar, foi como eu também, tu pensa bem. Por bocarte bem. É paixão, é amor, por bocarte a Cristo. Depois desse que eu fiz, a defesa, em 5, 8, um tempo, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, em escuridade. Mas eu vou falar, eu vou falar, um único Senhor, eu vou falar, eu vou falar de luz. Quem não está? Que é o nosso único Senhor. Debe ser comportado, pois, de maneira, renego, de luz. É uma temporada, nós aceitar a Cristo, e nós vamos falar, de escuridade, para nós reconhecer, e nós cambiar. A palavra de Deus, eu vou falar, o único Senhor, eu vou falar, de luz. Então, o que nós fazemos? Nós temos que comportar, você pode, de maneira, de maneira, de viver de luz. Tiki, tiki. Quando eu vou convertir, muito grande, eu vou começar a viver, segundo que eu vou querer, de maneira, que o reino também. Mas isso é muito mais acostumado, agora bom. Agora, segundo que eu fiz, eu vou falar, um versículo aqui, então, eu vou falar, um versículo aqui, eu vou falar, um versículo, então, eu vou falar, um versículo aqui, eu vou falar, um versículo aqui, eu vou falar, mas eu vou falar, um mês, um versículo aqui, eu vou falar, um mês, então, eu vou falar, um vídeo, um rato. Essa é a visa, nós vamos, a palavra a Deus, com a tata, de nosso Senhor Jesus Cristo, ela bendiciona-nos, para a medida, de nossa união com Cristo, com o teu benefício espiritual, da região celestial. Isso é o teu benefício espiritual. Isso significa, que o reino de Deus, tem o teu benefício, benefício espiritual, não, um, dois, três, tur, agora, eu vou entrar, eu vou buscar, o benefício, é trabalho, eu vou comprar um produto, eu vou comprar um produto, eu vou falar, que tem benefício, não, não, que tem benefício, não, Para a palavra de Deus, eu vou falar, que ele deu nosso tur benefício, da região celestial, tanto na terra, como no cielo. Então, eu vou falar, para a obra, de Cristo, ela escolhe, nós, foi para o meio, que ela crie o mundo, para o nosso santo, e sem falha, de lá, de dia, e na com amor, e, escorre-nos, de antemano, para o nosso santo, sem falha, de lá, de dia, tremendo. Isso significa, ela decidir de antemano, que ela é adotar-nos, como suiú, para o meio de Jesus Cristo. Esse aí está para a quadra, que ela está para agradecer, e que ela é mais, quer a has. O que está passando, tem que entender, que no momento, quando nós aceitar a Cristo, Deus tem um plano, seu reino, ela é incrível, de tal maneira, para nos pôr-nos, de antemano, ela só para todos, que ela escolhe a nós, que está aqui, para nos viver, de tal maneira, que tudo o que nos faz, está agradecer. Seis, ela é assim, para nos pôr a la be, para a sua graça gloriosa, com a qual a benixer a nós, para a medixer o seu estímulo, para nos pôr a la be. A noite, eu não sei, mas eu sei, mas eu sei, eu sei o reino de Deus, mas eu sei, eu sei o reino de Deus. Mas eu sei, como eu sei, eu sei, agora eu vou conhecer o reino de Deus, mas eu sei, porque eu sei, como eu sei, que tem o reino do mundo também, e eu sei o reino de Deus, é uma boa boa, e eu sei o reino de Deus. No momento que eu paro quieto, Eu também acho que tem um par de benefícios Não se passa de nada Eu te põe nada a quatro Eu gosto de nada Tudo o benefício espiritual da região celestial Ele escolhe-nos Ele adotá-nos como eu Não é por A a B Se me lembra de todos Ele escolhe-nos Gente, por ti, quem deseja De estar independente A pesar de ser criado Com um sentido De estar parte de algo Gente, por ti, quem tem sentido Para estar parte de algo Não estou que pertenece Porque tem pirâmide de Maslow Não te explicava Porque ele me disse como Basico Então tu rende que está parte de um grupo Mas eu digo Ele tem esse sentido E também, por ti, quem tem palavras De antemano Ele escolhe-nos Mas a pesar de ser toda gente Que está independente Digo Para mim, quando você chega De um reino de Deus Quando você conhece E está ensinando mais De um reino de Deus Quando você conhece Diferentes situações Quando você conhece Rechazos Nós somos capazes De instituições Que nós vamos abandonar E todos os senhores Conscientes ou inconscientes Formam Nossas formas De minha vida E nós preferiremos A dado momento De pensar Você sabe Se escox De um reino de Deus Não me pôr Para mim mesmo A benção De um reino de Deus Se eu me preparo De um reino de minha palavra Aqui Mas se eu me De bem Que não Eu confirmo Mas para que você não é reino do mundo versus reino de Deus. Reino do mundo, que é para botar independente, mas não é uma visa. Que é para botar bom mês, que é para botar ribaço, para botar bom mês, não morrer com outra gente. Mas pensa que não é uma visa. Mas se você não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Uma coisa como assim, eu vou colocar um dia, eu vou fazer isso, eu vou falar um dia, eu vou falar um dia, um músu em granada, tenho gente, o mas isto que se sentiu porque eu achava tão bom. E um dia eu estivesse com 7. Um dia eu estivesse com 7. O time eu estivesse com 7 contra mim, e a risa mezinha, melhor a risa, gente atrasou mesmo. Eu é muito gelo, eu estamos falando de caras bromas. 7, sua bromas. Eu falei, mas eu falo que foi uma broma paraazar, que era para menos você, e eu era em contostas de 3, 2, e aí eu tivesse feito mais uma ajuda, e eu havia já o graça e deu 5. E me deu até a peça de maio que eles sentam, então o diablagen me interessaram muito. muito na área. Então, eu te pago para a escola, eu te pago para a escola, porque eu me fui na escola. Me fui na escola. Eu me fui na escola. Eu disse que nunca mais me saiu que eu estava pago agora, por isso, eu me fui na escola. E eu te pago, e eu me fui na escola. Quando eu fui na Igreja, eu te pago com carácter, com pensamento, com um mundo, eu te pago agora. Quando eu te pago agora, creio que Deus vai como eu, você vai me fazer de novo? Você não te pago agora. meu povo quer mas tem que tome a essa não me deixe mais não, eu vou dizer se não tem que estar aqui é isso eu vou dizer que tem que estar aqui me irritando eu vou dizer que eu estou luchando por isso eu venia até que ele me está rei do mundo versus reino de Deus reino do mundo deve saber que está independiente mas Deus deve saber que serve outro esta Pisa é uma pessoa mas é uma pessoa como um team muito 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 Se você lê o João XIII, promete que Jesus vai, ele está sentado com seus discípulos, então ele está papiando com ele, então ele disse, de repente ele corta sua paga, algo que vai fazer, ele corta sua paga, então ele corta sua paga. Então o que eu gosto de passar, é que agora ele chega a ser de Simão Pedro, mas ele olha a passagem de tal maneira, que ele passa um par e vem cá, mas Simão Pedro diz, ele diz, que você faz com Jesus? Não se lê a paga, Simão Pedro diz, não se lê a paga, se você lê a paga, você lê a paga em termos de coragem. O que eu acho que é? Jesus começa a limpar a paga de diferentes níveis, lavam a paga de diferentes níveis, e a gente vai limpar a paga de tempos, e não está a sair com ele. Mas Jesus diz, mas Jesus não está a sair com você, e você não precisa passar a outro. Agora ele fala com Pedro, E disse, Pedro, me disse, sim, é você, compa limpa o pé de outro, sirve outro, para orar o meu bíblio santamente e seguir assim. Ante a noite, eu me encorajava, para pensar com o nosso reino do mundo, o reino de Deus, para não aguantar um caminho, e dizer, não, mas eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Jesus mesmo, segundo a data base, tem a sua última hora, sabendo que não vai traicionar, ela se mostra a importância de sirve outro, como o romano. De 1 Tessalonicense, 2, versículo 8, a palavra de Bíblia, nosso amor para você está assim grande, quando você está disposto, não para você dizer que é boa notícia de Deus, mas para colocar a nossa vida em sua disposição. De 1 Tessalonicense, 2, versículo 8, nosso amor para você está assim grande. Aqui no Pablo, eu mostrei que é grande que você está salvando. Não sabia que não, não sei que você está ajudando para você salvar. Mas não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o Cristo, momento que é grande que você está salvando. É grande. Mas o Pablo, eu estou disponível, eu estou disponível, eu estou disponível, eu estou servindo. Ele diz que é mais leve, que você está, só para você salvar. E Deus me ensinou, mas não. Ele diz que está cerca de você, que você está, eu estou ajudando. Aqui não, Deus me ensinou esse tal e tal papo. E assim, as palavras de Bíblia, com ele, as palavras de Deus, que é a slave, pode chegar no mais profundo também com ele. Uma coisa que eu quero dizer, é que o nosso papo diz, o Romão de Cristo. O Romão de Cristo, Deus me ensinou. O Romão de Cristo, é contente de você. Mas como eu estou pensando, essa palavra, vou apontar-me mais algo, um pouco estranho. Se tem um bom conceito, como cristão, de eu passar na pequena, algo de vez passado, como o Romão, como eu estou vendo o Romão em Cristo? Mesmo, na pequena, eu estou vendo um conceito, de autoridade, de reino de Deus, como eu vou mirar, a autoridade, de reino de Deus. Eu vou tentar identificar, que em dado momento, segundo o nosso Bezer, me quebra a boca, de onde come e pensa, meu conceito não comecei, dentro do mundo, comecei, como um, na pequeno, normal. O que o povo está normal. Não tem paz no reino? Não tem paz no reino? Este quarto ponto está, nós está creando, com propósito. E que é para nos alabar, como eu escrevi, e que é para nos servir, maneira E que. se eu for que sirvi a Deus, como realmente, eu tenho que servir. Se eu for que sirvi a Deus, como realmente, eu tenho que servir. Vou pensar acerca, conhecer a palavra, para eu servir realmente. Pois se não eu servir, você vai estar, segundo o conhecimento, de terra, de terra. Efecionão 1, 9, 10, e assim explica, depois, do versículo 8, 10, eu sei lá, que nos conhece, seu propósito escondi, de acordo com sua voluntade. É o propósito, que nos decidí de antemano, para realizar, para o meio de Cristo. Que agora, que nos vim na Cristo, que nos conhece, que nos acerte, e que para nós, não somente, cambia e guarda salvar, para que nos cambia, nos forma completamente, de mira a vida. E começar a atender, com tudo o que nós está assim, do reino de Deus. Que é um bom trabalho, do reino de Deus. Um bom casa, do reino de Deus. Uma família, do reino de Deus. Como você atender, com a igreja, do reino de Deus. Na chiquinha, talvez você conhece, você vai ver a igreja, o pastor, que predicava, vai casa. Por que o reino de Deus, você vai ver a igreja? Você conhece, minha tata, minha mamã, não vai trabalhar, com a igreja, a família, casa. Por que o reino de Deus, você vai trabalhar, e com a igreja? Você vai trabalhar, ou você vai trabalhar, ou você vai trabalhar, ou você vai trabalhar, ou você vai trabalhar, para que o reino de Deus. Depois, você vai falar, para realizar, o medo de Cristo, não é momento, culminante da história. Você vai se plantar, para reunir, turcos, de enxelo, e ribatera, e pôr Cristo, na cabeça. que pare, que não é? É intenção, para dentro do que nós faz, nós quer que pôr Cristo, na cabeça. Dentro do que eu passe, mas o que eu passe, quase o seu chão, eu vou te dar, eu vou te dar, e virar, Cristo está na cabeça se vou acostumar durante o ano passado não vou formar uma bíblia minha palavra é noite, segundo eu vou parar a gente, analisar o mês tem uma realmente que muda a minha cultura de reino para a totalidade muda a cultura do mundo muda a bíblia a cultura de reino se nós vamos na slave a sua forma de slave essa é a simples agora se o homem é um Great não vai não vai sair não vai sair porque o mundo funciona não vai sair não vai sair mas nós não faz assim para quem saber o homem se alguns dianteieren Deus nascer que não é mas não é que nãoringiu ela cada um coisa a sinta mais coisa Eu vou repetir Eu vou repetir Eu vou repetir Eu vou repetir Sim, me sabe, tem que ficar com a gente. Tem que ficar, meu irmão. Tem que ficar com o sistema de vida, o sistema de hora que eu vou chegar, para ir atrás, para sair, para ficar cansado, porque não tem nada. Mas não tem que ir mais direto. Para ficar cansado, você sabe que me ajuda a limpar a igreja. Porque me ajuda, você vai ficar cansado. Querendo, meu irmão, outro homem que me ajuda, você vai ficar cansado. Alô? E outro homem que me ajuda, você vai ficar cansado. Mas o conceito de reino de Deus me se cambia. Você vai ficar cansado, você vai limpar. Você vai limpar, você vai ficar cansado. Você vai limpar para a pastora. Vai limpar, você vai ser consciente que você está sirvendo para o reino de Deus. Vai adiante. Me diz, você vai ser consciente que o reino de Deus tem que vai adiante. Antes do mundo, você pode nos dizer que nós estamos para quietos. Nós estamos para valorar nós mesmos de trabalho. Você vai ver o que me trata se migri. Você vai ver o que eu estou mostrando, me comente em valor. O sabe? Segunda cultura do mundo. Eu também era que, dependendo de finanças, você vai bom ou mal. Como carta. Finanças vai mal. Carta das trabalho. Finanças vai bom. Eu vou te dar uma broma só. Pero, irmão, eu sabia, que você tem que ter tudo, tudo o que quer. Você pode ter inimigo, bem, 13 pavos. Então, não vai preocupar. A gente não vai preocupar. Como eu disse? Mas finanças não tem mais que determinar quem votar em Deus. Então o mundo não quer, o mundo não quer, o mundo não quer, dependendo do trabalho. O mundo não quer dizer, não, ele não tratava bom, não tratava bom. Esse é o que é o reino de Deus, não está a aceitar. Uma coisa como o meu pai é que eu não sei, está com uma coisa, eu vou explicar, eu vou te ver com o speed, eu vou te cambiar o speed de auto. No momento, se eu conseguir realizar uma etapa de caminho para o início, eu vou te dar uma etapa para andar em Deus e eu não vou te dar uma etapa para andar em Deus e eu não vou te dar uma etapa de pessoas. O mundo não vai ter uma etapa onde eu posso vir uma etapa de uma etapa de cair. O mundo não quer, como eu diria, eu não vou te dar uma etapa de não, que vem no mundo como não te miram mas nenhum outro homem nada que está passando que vai vir um costume com dado momento, é o que você está vai lanta menta vai desde que come, vai fazer boiuna da bo Deus benicionado, o que não sabe e vai não trabo, sai e vai lá, chega casa vai lá, lanta menta, trabo boiuna da bo, vai lá bem bem, sosega, lanta trume, trabo, lanta menta boiuna da bo, assim é meu homem que me dá no momento boiuna da minha escola, aqui banda, boiuna e joel, tem um cliente que está para a sequência de mim, comecei a dizer uma palavra até mim, bisinha, masal e mauac que me não conseguiu não me disse nada não se entrava, não me aponta no começo para que tenha a atenção para que tenha, se comunque, vai aceitar Cristo, para que tenha com favor, para que não possa bagulhar, para que não possa ser contento, para que tenha ganhado de três outros humanos no reino de Deus. Quem é capaz de ser, meu irmão? É o mundo gulia? É o mundo que eu vou fazer só a mente, quando eu vou fazer a rotina, vou fazer a maneira espírita, quando eu vou fazer... Mas eu vou fazer a minha besta. Meu irmão, eu tenho que fazer a minha besta. Eu tenho que fazer a minha besta. Eu tenho que fazer a minha besta para quieto. Eu tenho que fazer a minha besta para quieto. Para quieto, quanto custa mais vou portar esse pereno de Deus como eu não estou fazendo? Quanto palavra mais vou ter em boa como eu não estou fazendo? Quanto talento e habilidade mais vou ter em boa como eu não estou fazendo? O mundo está pensando de outra maneira, vou guardar essa ponta, porque eu não tenho que chegar. Então, já, como para quieto? Eu tenho que fazer a minha besta para cima. Meu irmão, eu tenho que fazer a minha besta. Segundo eu quero fazer a minha besta, em dado momento, é o que está acontecendo. Quando eu tenho que tirar-me sans onde eu tenho que ir, quando eu tenho que ir. Quando eu tenho que ir mais? Então, eu sei que é isso, porque é esse meu irmão. Eu tenho que ir mais A, porque o mundo está desenhando de tal maneira que é o blindador que você quer realmente que você seja ativo. Permitei, mas bem já domingo, mas baila um dia, mas Kiko, mas custa um dia, mas ajuda Kiko, mas barra um dia. Meu irmão, é o mundo do blindador simbo-se que o mente deve ser só a mente riba-loque com o que é que é. Finanças, família, assim é. Mesmo coisa. Quando eu bebi, eu vou dizer, já, mas não tem nada que eu tenho nada mas eu vou me aceitar Cristo cá, mas eu vou me banho para Deus, mas eu vou falar mal o mais, mas eu estou fazendo o meu best. Um coisa assim, é sempre que eu bebi aqui. Teste. Eu vou estar na casa qualquer dia, pon um par de água, assim, quebra, não para. O que é que está passando? Tudo o que parou com a minda, que está assim? Que está bomba, o que está dando, o que está parou com a minda. Ou, eu vou começar a ir para o loco, sem direcção. Ando é, sem direcção, o que vai já, que vai já, eu vou não para o bolo de cubrimento. Eu vou não para o bolo de cubrimento. Mas sale foi cubrimento. Ando torre, e o sale foi cubrimento, mas pleguem para, e tem passando, e aí é, não fica, vou desgraça. Perdão que não adeus, quando há, eu não sei, eu não sei, eu não vou parar quieto, não sei aqui. Quando nós vamos para o bolo de bag, para nós não, sale foi cubrimento. Passou uma vez, você sale, abo, segumbo, bota beijar, pero bota neutral. Ando neutral, não fica, não fica, mas vai para trás. E a gente pensa, não tenta, não pode levar, não vai para o bolo de cubrimento, não vai para o bolo de cubrimento. E aí, não vai para o bolo de cubrimento. E aí, é, e aí, Amém 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 A técnica é que quando chegarmos ao lado da terra, e chegarmos em uma parte de uma barra, e chegarmos em um lugar, e irmos mais longe. Mas o que acontece com os romanos? Não sei se que se torne, mas chegarmos mais longe. A técnica é que a gente vai chegar em um lugar, e irmos mais longe. A gente vai chegar em um lugar, e a gente vai mais puxar. que o que vai fazer? O que você pode fazer? Você pode saber uma técnica para fazer para você. Eu tenho que fazer, mas você pode saber como vai fazer isso. Então, você pode dizer que você não vai estar aqui. Quando você vai estar aqui, você vai dizer que você está cansado. Você está cansado. Você está cansado para ficar aqui, então você está cansado. Você tem que fazer isso aqui. Zalou, alou. Sim, sim. 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 Sim, sim.